O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 18 de abril. Circulação de veículos na Avenida Brasil sofrerá mudanças a partir da próxima semana. Detran do Rio cobra taxa retroativa por certificado digital. Obras da Sala Cecília Meireles entram em fase final. O Bom Dia Alerj começa agora. Uma nova sigla passou a fazer parte da rotina pedagógica, o TOD. O transtorno opositivo desafiador pode se manifestar durante a infância e tem como principais características a irritabilidade, a desobediência e a agitação. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que tem mais informações para a gente sobre esse transtorno. Bom dia, PV! Bom dia, Potira. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Esse transtorno afeta aproximadamente 150 mil pessoas no Brasil e os sintomas são muito característicos da própria criança, né? Mas é preciso ter bastante atenção para diferenciar esse transtorno desse comportamento, né? Para tirar essas dúvidas a respeito do transtorno, nós vamos conversar com a psicóloga Cláudia Mello. Doutora, como identificar esse transtorno, levando em consideração também o comportamento de uma criança? Bom dia. A gente precisa entender que a criança, ela é naturalmente levada. Ela quer explorar o ambiente, ela vai querer te desafiar em alguns momentos, para colocar os desejos dela. Mas quando você percebe que essa criança está indo para o excesso, quando ela se torna uma criança mais agressiva, uma criança que ela não consegue parar para te olhar nos olhos, ela enfrenta principalmente os pais, os professores, os adultos, né? A gente fala que é um transtorno que ele sempre vem desafiando quem está naquela hierarquia, quem ele acredita que está acima dele. Então, observando isso, você começa a entender, calma aí, tem alguma coisa diferente com essa criança. Por que ela não consegue parar para me ouvir? Por que ela não consegue aceitar o não? Por que ela não consegue aceitar que naquele momento não pode, que naquele momento não é possível? Por que ela quer me agredir? Porque também tem essa agressividade exacerbada. A criança, ela começa a te deixar claro que ela te odeia. Ela tem a fala dela, vem com xingamento, ela quer chutar. Então, tem muitas características que você começa a perceber que está fora do padrão, fora da normalidade. Doutora, tem alguma idade específica para esse transtorno? Ele continua acompanhando a pessoa ao longo da vida? Sim, continua acompanhando a pessoa ao longo da vida. Se não tiver um tratamento, isso se torna muito mais grave e perigoso. Porque imagina um adolescente, um adulto que não foi tratado nessa infância. Nessa primeira infância, dos 0 aos 7 anos, que a criança está se desenvolvendo, explorando o ambiente, já começa a estudar ou está numa creche, você percebe que os professores já sinalizam para essa família, essa família já percebe o comportamento dessa criança em casa. E é um comportamento que não fica só num lugar restrito, não acontece só dentro de casa. Em todos os ambientes, quando se tem esse transtorno diagnosticado, ele aparece em todos os ambientes. Por isso que você percebe que essa criança começa a ter prejuízos, porque ela não tem mais amigos, os familiares não querem receber mais essa família dentro de casa, as pessoas não querem mais visitar aquela família, porque é uma criança que ela traz para todo mundo um desconforto muito grande, porque ela se torna insuportável. É isso que os pais falam, meu filho é insuportável. Ou o professor fala, meu Deus, aquele meu aluno é insuportável, porque não tem como dialogar, não tem como você ter uma troca de afeto, de carinho. E a partir desse diagnóstico, qual é o tratamento para esse transtorno? Lembrando que o diagnóstico tem que ser muito criterioso, porque hoje a gente vê que todo mundo consegue fazer um diagnóstico, percebe uma criança que não tem limites, às vezes uma criança que é mal educada, que os pais não conseguem sinalizar para ela de uma forma positiva e amorosa, e acredita que a criança é assim mesmo que funciona e começa a acreditar que ali tem um transtorno. Não, esse diagnóstico tem que ser feito por um profissional, da área da saúde mental, por um psicólogo, um psiquiatra. Às vezes os professores já sinalizam e passam ali um relatório dessa criança, isso ajuda muito em fechar esse diagnóstico, mas você percebe que quando recebe esse diagnóstico, você precisa tratar, tratar essa criança, tratar a família, que a gente fala de uma psicoeducação, você também trabalha com essa família, para essa família aprender a gerenciar os seus sentimentos, porque imagina, se uma criança é agressiva, às vezes os pais se tornam até muito mais agressivos na correção, porque não conseguem ter afeto, porque essa criança não estimula esse desejo de estar perto, de abraçar, de beijar, de demonstrar carinho, respeito, então essa família precisa também de um tratamento junto com essa criança. Obrigado pela participação, doutora. Potira, voltamos com você no estúdio. Obrigada, PV. Bom, agora a gente vai para o nosso giro de notícias de hoje. Por determinação da justiça, o Detran do Rio já pode exigir o pagamento da taxa de emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo digital. A cobrança de R$ 76,77 tinha sido suspensa por uma lei estadual, que agora foi derrubada. Com isso, o governo do Rio vai gerar dois boletos, o de 2023 e o deste ano. E mesmo quem está com o CRLV em dia, precisará quitar os R$ 153,50. A guia de regularização de taxas de 2023 já está disponível no Bradesco, e a deste ano virá em maio. O não pagamento impedirá a realização de qualquer serviço relacionado ao veículo, como transferência de propriedades. O documento de 2023 ainda é válido, pois o Detran prorrogou os prazos do licenciamento de 2024. Para veículos com final de placa 0, 1 e 2, o prazo vai até 31 de julho. Para os finais de placa 3, 4 e 5, o licenciamento pode ser feito até 31 de agosto. E para os finais de placa 6, 7, 8 e 9, o prazo final é dia 30 de setembro. Com o objetivo de diminuir o congestionamento na Avenida Brasil, causado desde o início da operação do BRT Transbrasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou mudanças no trânsito da principal via expressa da cidade a partir do dia 23 de abril. A faixa seletiva foi liberada para carros de passeio e motos fora dos horários de pico, das 10 da manhã às 4 da tarde e das 8 da noite às 5 da manhã. Aos fins de semana e feriados, o acesso será liberado o dia todo. Apesar da liberação, os limites de velocidade seguem os mesmos. As faixas têm um limite de velocidade de 60 km por hora. Porém, na altura das estações, os veículos terão de reduzir a velocidade para 40 km por hora. As obras da sala Cecília Meirelles, no centro, estão em fase de finalização. A reabertura do principal espaço para a música de câmara do Rio será no dia 10 de maio, com a apresentação da Orquestra Rio Vila Harmônica. Os 28 músicos do grupo serão regidos por Tobias Volkmann, com o solo da premiada pianista paulista Érica Ribeiro, indicada ao Grammy Latino de melhor álbum clássico em 2022. O programa do concerto vai trazer ainda duas obras de Mozart. A sala Cecília Meirelles entrou em obras em janeiro, para melhorias do sistema de ar-condicionado, reparo de infiltrações e instalação de painéis solares no telhado. Um investimento de mais de um milhão de reais. O Estatuto da Pessoa Idosa ganhou agora uma versão em braile, para atender as pessoas com deficiência visual. A iniciativa inédita no país foi realizada pela Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil. E esse novo exemplar foi divulgado aqui no Rio de Janeiro pela Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj. Foram seis meses para que o Estatuto fosse traduzido para o sistema braile. Pouco tempo comparado aos mais de 20 anos de existência do Estatuto da Pessoa Idosa, criado em 2003. Mas uma espera longa para os idosos com deficiência visual, que não tinham acesso às leis que garantem seus direitos. A iniciativa inédita foi fruto de um trabalho em equipe para oferecer autonomia aos idosos cegos de todo o país. Nós temos uma equipe de projetos que está bem sintonizada e todo mundo trabalhou com muito carinho para a consecução desse nosso desejo, desse nosso objetivo de atender o idoso excluído. Porque o idoso deficiente, ele não acessa a lei que garante os benefícios que ele tem perante a lei. Então, é a possibilidade desse público, desse grupo de pessoas idosas com deficiência visual, acessarem e exercerem os direitos que estão previstos no Estatuto. Deficiente visual há oito anos, Edson Antônio Ambrosio foi o responsável pela transcrição em braile do Estatuto, que contém 86 páginas. Especialista em acessibilidade e técnico em informática, Edson explicou o processo de produção do documento, que também tem o conteúdo disponibilizado em forma de áudio. O braile foi produzido, como foi em grande escala, por uma gráfica especializada. Então, ela tem impressora braile. Então, ela fez para nós. Na mão não daria fazer porque leva muito tempo, mas a impressora braile faz bem mais rápido. Eu fiz o lançamento da ideia de se fazer também em áudio MP3. E foi acolhido por todos, porque com essa inserção do áudio MP3, nós pretendíamos e pretendemos alcançar um público maior. Usei a inteligência artificial para fazer esse tipo de trabalho. Então, foi um trabalho muito minucioso, muito criterioso. Instituições que atendem pessoas idosas no estado do Rio poderão ter acesso ao estatuto em braile ao adquirirem o documento com a Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil, que está custeando toda a produção. Maria Machado destacou a importância do livro ser distribuído de forma consciente e para as mãos certas, já que o estatuto tem folhas extremamente delicadas. Não pode ser distribuído aleatoriamente para as pessoas. Por quê? Por exemplo, na minha casa, isso aqui não tem efeito nenhum, porque eu não sei braile. Na minha casa não tem nenhuma pessoa com deficiência visual que saiba ler o braile. Então, a princípio, esse material está sendo direcionado para entidades que trabalham com a pessoa cega e também para os órgãos vinculados à educação. Para nós, é simplesmente uma página em branco. Mas se esses pontinhos deixarem de existir aqui, por compressão do livro, ele perde todo o seu valor. Ele deixa de existir como um livro escrito. É preciso que tenha muito cuidado no transportar, no guardar. Você não pode colocar nada por cima dele. Essa é uma iniciativa muito importante, porque a população deficiente visual é normalmente esquecida em todas as ações voltadas para a comunidade de um modo geral. O exemplar do Estatuto da Pessoa Idosa em Braile foi entregue ao defensor público Valmeire Guimarães, do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência, a representantes de órgãos do governo e ao presidente da Comissão de Criança do Adolescente da Pessoa Idosa da Alerje, deputado Munir Neto. É mais um avanço que nós estamos oferecendo à pessoa idosa. No Brasil, nós temos 32 milhões de pessoas idosas. E dessas, 3 milhões, em torno de 3 milhões, têm deficiência visual. Então, com isso, nós vamos beneficiá-las. Elas vão poder estar lendo o Estatuto em Braile, onde vai ser um grande avanço. As pessoas nos cobravam muito isso. Nós conseguimos fazer uma parceria com a Rian, onde estão trazendo vários estatutos que nós vamos oferecer para todas as entidades que trabalham com as pessoas idosas. Bela iniciativa. Parabéns. Bom, a gente vai ver agora os projetos que vão ser discutidos no Plenário da Alerje com transmissão ao vivo a partir das 3 horas da tarde. Em segunda discussão, projeto da deputada Tia Ju, que cria o programa Minha Escola, Nossa Escola, Aprendendo a Preservar. Em discussão única, uma proposta dos deputados Rosenberg Reis, Carlos Mink, professor Josemar e Vinícius Cozolino, que proíbe que a administração pública estadual contrate empresas que tenham sido condenadas pela prática de trabalho análogo à escravidão. Em primeira discussão, projeto do deputado Rodrigo Amorim, que pede a criação do Núcleo de Orientação e Apoio aos Pacientes Portadores de Epilepsia. Também na pauta, uma proposta da deputada Zeidã sobre a aplicação de medidas protetivas de urgência para as mulheres em situação de violência doméstica. Em primeira discussão, projeto do deputado Daniel Librelon, que altera a legislação para garantir a preferência no atendimento aos idosos em todas as etapas do Sistema Único de Saúde. Também será analisada uma proposta do deputado Márcio Canella, que cria o programa de Fonoaudiologia Educacional de Estrava Língua. Em primeira discussão, projeto do deputado Atila Nunes, que proíbe as empresas de impedirem a participação em processos seletivos de candidatos que tenham o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito. Também será votado um projeto do deputado Júlio Rocha, que altera a legislação para determinar que o Detran disponibilize um aplicativo para que as pessoas com deficiência tenham acesso à Carteira de Identidade Diferenciada Digital e o Crachá de Identidade Digital. E em votação, projeto da deputada Dani Balbi, que cria o selo Amigo dos Entregadores. E agora, antes da gente encerrar a edição de hoje, a gente vai dar aquele giro para ver a temperatura em algumas cidades aqui do nosso estado. Quatro cidades da Baixada Fluminense, todas com tempo nublado, algumas com chuva. Duque de Caxias, nesse momento, 20 graus. Mesquita, com chuva forte, 21 graus. São João de Miriti, 20 graus. E Nilópolis, chuva fraca, 20 graus. Vou chamar o nosso cinegrafista Wallace Lima, que tem imagens da Baía de Guanabara. Tempo bastante nublado, a gente vê a Ilha Fiscal aqui no centro, a Ponte Rio-Niterói, quase que a gente não consegue ver encoberta. A cidade de Niterói ali do outro lado, bem escuras nuvens. A previsão de hoje, de máxima no Rio de Janeiro, é de 25 graus. Nesse momento, 20 graus com nevoeiro também. O aeroporto Santos Dumont operando normalmente. E a previsão de chuva mais forte, nós temos essa previsão para hoje à tarde, amanhã também deve chover pela manhã, mas no sábado o sol volta a brilhar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, eu vou encerrando por aqui. Se você quiser enviar sugestões aí da sua cidade, pautas, informações, acesse o nosso e-mail, que é o Uma ótima quinta-feira para você. Eu estou te esperando amanhã, às 9 horas. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho